A estratégia é sempre a mesma. Primeiro, uma mensagem avisando que o número foi trocado. O próximo contato já é um pedido de dinheiro. O criminoso se passa por um amigo ou parente e convence a vítima a fazer a transferência. A pessoa disse que precisava de 9.400 reais. Aí eu ainda perguntei, 9.000? Aí ele disse que sim. 300 policiais civis participaram de uma operação para desarticular uma quadrilha especializada no golpe do novo número, formada por criminosos de Goiás. Foram 33 presos, 29 em Goiás e os outros em Minas Gerais, Pará e Roraima. A quadrilha agia em todo o Brasil. Só em São Paulo foram aplicados mais de 600 golpes. Entre os presos estão pessoas que emprestavam as contas bancárias em troca de 5% dos valores depositados. Foram bloqueadas 280 contas. É um ato criminoso, é um ato grave e sem a função do correntista do empréstimo dessas contas, é um mecanismo essencial e importante para qualquer organização criminosa. Larissa é médica. Um criminoso tentou se passar por ela pelo menos quatro vezes nos últimos meses. Em uma das vezes, a mãe transferiu 5.000 reais. Várias outras pessoas que eu conheço que estão nas redes sociais, eu vejo mesmo vários colegas médicos. Eu acho assim, todos os dias eles colocando, não repassem dinheiro, não estou pedindo dinheiro. Então é uma coisa assim, muito comum. Então é uma coisa assim, muito comum.